Pelo mundo perdido, vagando Sem descanso, sem paz e sem luz Já no ocaso da vida, chorando Precisava do amor de Jesus Quando tudo julgava perdido Aos cuidados do mestre Bebus E por este caminho florido Me encontrei com o amor de Jesus Sou feliz, pois achei o caminho Que há de cor saborada com luz Sou feliz, porque tenho comigo O indefável amor de Jesus E hoje em dia te torço, cantando O meu hino de glória a Deus Minha vida fiel vou levando No poder e no amor de Jesus Sou feliz, pois achei o caminho Minha de troço, amorada com luz Sou feliz, pois eu tenho comigo O inefável amor de Jesus O inefável amor de Jesus